A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não tinha visto vocês aí. Venham, sigam-me até Strykerland. Esse é o Chips. É Chops. É o segurança mais leal que existe. Ele levaria um tiro por mim. Não levaria, não. Que humildade. Esses são os maiores momentos dos Super Stryker. Chato, nada a ver, bem chatinho. São momentos maravilhosos. Agora, vamos conhecer os caras. E aí, galera? Cadê a privacidade, bicho? Oh, El Matador, o que está acontecendo aqui? Vocês estão na TV. Estão no meu reality show. O quê? VIVENDO EL VIDA Ai, não pode filmar a gente sem a nossa permissão. Mas assinaram a renúncia de privacidade. Você disse que era um cartão de aniversário. É, pra sua vó doente. Foi muito bom, eu acho. Super Strykers. Vivendo El Vida. Super Strykers. Versão Brasileira DPN Santos. VIVENDO EL VIDA? Isso não faz o menor sentido. Eu nem... Fala sério! Galera, por favor, não gritem todos juntos. Falem um de cada vez, pras câmeras registrarem as coisas horríveis que vocês estão dizendo. El Matador, a gente já passa tempo demais no centro das atenções. Não esquenta. A sua privacidade é extremamente importante pra mim. Só que não. Ha! Eu sabia! Ei! O que está fazendo aqui? Não pode ficar aqui! Ah, eu posso sim. Devia ter lido os nossos contratos antes de enganar a gente pra assinar. Agora sim. Vamos ver onde a verdadeira magia acontece. Sem chance. Eu não vou aceitar uma equipe de filmagem no meu treino. Ah! O treino é ruim pra audiência mesmo? Não tem muito drama. Tem quando El Matador não tem a garrafa de água favorita. Ei! A Névoa Glacial não é uma água qualquer. Ela é de um iceberg de milhões de anos. Névoa Glacial. Muito bem, rapazes. Vamos pegar o cosmos semana que vem. Quero todos em forma. Prontos pra lutar. E... 100% focados. Não esquenta, professor. Eu tô pronto pra ação. Zagueiros, vocês que devem se preocupar. Afinal, vão ficar presos na... El Matempestade! É sério? Tá. Preciso melhorar o meu slogan. Muito fácil! Ah! 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 Boa tentativa! E agora... Pro gol! Ah! Estamos do seu lado. Foi mal. Este programa tonto está mesmo tendo um bom efeito no jogo do El Matador. E é melhor continuar assim. Vejo vocês no aeroporto bem cedinho. Com certeza, irmão. Pode ser. Como assim pode ser? Relaxa, capitão. Eu só estou criando um suspense para as câmeras. Essa é a essência dos reality shows. O drama. É um talento nato. Vivendo a vida. O jato estraica logo vai decolar. Mas ainda não há sinal do El Matador. Sorriam. Eu estou aqui. Com licença. Aqui, ó. Quero falar com os espectadores sobre algo importante. O Alunos Modelos era um programa legal e foi cancelado. Esse papo nerd vai atrapalhar a minha audiência. Se continuar assim, você vai ser eliminado do programa. Tanto faz. Esse programa não funciona assim. Eu carrego as suas malas, El Matador. Só não me elimina, tá bom? Você está bem, cara? O Klaus ficou com lesões graves na coluna. E mais importante, ele estragou as malas de grife do El Matador. Para descobrir, fique ligado, hein? Vivendo a vida. Santa porcaria, ninja. Esse programa é ruim demais. Nem me fala. Ainda bem que eu estou aqui para mostrar como se faz um reality show de verdade. No estilo ninja. O quê? Todo mundo tem um reality show hoje em dia? El Matador. Ótimas notícias. Vivendo a vida é o programa de maior audiência na TV. Tá todo mundo assistindo. Ha-ha! É! Você mandou ver, El Matador. Mas tem um pequeno probleminha. Deixa eu adivinhar. Por acaso, o hotel não tem névoa glacial? É ainda pior do que isso. O estilo ninja disparou até o segundo lugar. Então, tá bom. Já chega. Eu vou provar que Vivendo a Vida é o reality show mais real e autêntico que existe. Corta. Vamos refazer essa fala. Acho que não pareceu tão sincera. Qual bandana o ninja vai escolher? Que cara exibido! Trouxão. Ah, qual é? Fala sério, cara. Já entregaram a água de geleira. Não é isso, Shakes. Eu fiz tudo o que precisava e a minha audiência ainda tá empatada com a do tosco do estilo ninja. É só um programinha de TV, cara. Supera. Como você se atreve? Pode parar de babar, Klaus. Você não pode ser eliminado. É melhor prevenir que remediar. Muito bem, rapazes. Partida de treino. Atacantes, quero muita intensidade. Zagueiros, não facilitem pra eles. Equipe de filmagem, fora do meu campo. Tá bom, tudo bem. O nosso público não se interessa pelo treino mesmo. Lembra do que falamos sobre o dia da partida? Muito drama. Deixa comigo. Já sei o que fazer. Aí, pessoal. Como tá meu cabelo? Maravilha. Bom demais. Se concentra, o matador. Toma essa, ninja. Minha perna. Eu nunca mais vou andar. Shanks, manda pra mim. Como assim tá impedido, bandeirinha? Cê tá de brincadeira? Que absurdo. Que que é isso? Cara, o que que cê tá fazendo? Treinando pro jogo, é claro. Olha isso. Olha, olha isso aqui. Assista-o. Vivendo a vida. Gol. Você nem fez o gol, mané. Detalhe. El Matador. Que tal 90 minutos no banco para sua audiência? Relaxa, professor. Eu também vou destruir um ninja dentro de campo. Ótimo. Por isso, quero que vá dormir cedo. Tá, professor. Bom trabalho, pessoal. Principalmente eu. Você. Você. Eu. Eu. Você. Eu? Eu. Tô gravando tudo. Pode cair, bora. A gente vai gravar. Pode ir embora. Não vejo nada assim desde que a equipe de os gatos mais detestáveis acabou no set do programa Giro pelos sofás antigos. Os arranhões. Aqueles gritos. Esses sons ainda assombram meus pesadelos. Até que enfim, você tá num bom programa de TV. O que você disse? Eu não consigo te ouvir daqui de cima. Se liga, número dois. Não por muito tempo. Eu vou dar uma super festa na cobertura hoje à noite. E Las Vegas inteira vai estar na festa. É mesmo? Então, espera pra ver o que eu planejei. E o que é? Hoje eu planejei ir dormir cedo. Isso é tão triste que eu quase não quero rir. Só que não. É a noite antes do grande jogo e El Matador foi banido para o quarto do hotel. Mas que horas ele vai dormir? Às nove? Às dez? Às dez e meia? Descubra seguir em Vivendo El Vida. Bem-vindo à balada na cobertura do estilo Ninja. E aí vem o astro do programa Ninja! Numa moto. Em um helicóptero. Pilotado por tigres brancos siberianos. Oh, tá bom. Já chega. Eu preciso fazer alguma coisa dramática. Sim! Eu tenho muito orgulho do El Matador. Ele mostrou maturidade e profissionalismo. Onde ele está? Corre! Por favor, espera! Por favor! Já voltamos com Vivendo El Vida. É questão de orgulho. Questão de rivalidade. Questão de ser refrescante. É questão de honra. E tudo se resume a isto. Hoje eu vou acabar com o Ninja na audiência. O que foi? O que foi? El Matador! Você me desobedeceu. Não é profissional. Não serve. Vão por mim. Vocês não vão querer ouvir essas coisas. Você vai correr. Adeus, eu... Ainda não acabou. Olha, eu nem sei qual era o motivo. Professor, eu saí ontem à noite por um bom motivo. Eu fui... Eu não estou interessado em ouvir nada que você tenha dizer. Mas eu tenho provas. Assista ao último episódio de Vivendo El Vida. Se ouvir vocês perto do campo de novo, vão ter que chamar o programa de Técnico Mortal. Névoa Glacial. Dois times entram na batalha. Mas apenas um deles vai embora como heróis. O que aconteceu com a sua voz? Você ficou cantando no karaokê até tarde outra vez? É a minha voz de locutor de reality show. Todo jogador da Superliga tem um programa e eu quero participar também. Você arrasou na festa, Neil! Você que ficou curtindo na banheira com os tigres brancos da Sibéria. Esse é o cara! Você é o cara! Buddy Watkins Jr. Esse técnico entende das coisas. Bola rolando! Será que o Cosmos vence as probabilidades com esse ataque ousado? Parece que sim. O time de Vegas está afiado. Tudo se resume a isso. Um homem. Uma bola. E um carrinho incrível! O Klaus correu bastante pra chegar lá. Quem gosta de Strudel e não foi eliminado do programa? Euzinho! Contra-ataque dos Superstrikers! Os homens de vermelho talvez nunca mais tenha uma chance como essa em suas carreiras. Você vai fazer esse dramalhão o jogo todo? Claro! Ou será que eu vou? Fique ligado para descobrir. Vamos lá! Sai da frente! Nossa audiência já errou! E o primeiro tempo está acabando. E as equipes estão ficando sem tempo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Que habilidade do ninja! É mano a mano! Mas que chute horrível! Eu esperava mais do capitão. E termina o primeiro tempo! Será que os times vão voltar pra segunda parte da batalha? Vão! Eles vão voltar sim! É assim que o futebol funciona! E aí? Como é que vai a vida, Noel o bancador? Piada registrada do ninja! Acabei de inventar agora em a mesmo! Sua piada é pior que seu chute! Eu tô nem aí! Número 2! Ah! Eu não ligo pra audiência! Por quê?! Eu ligo e muito! Tá bom! Eu já me controlei! Por quê?! É meio estranho dizer isso. Mas o El Matador estava dizendo a verdade. A gente pode ser eliminado do programa! Não, cara! A audiência do programa dele caiu ontem à noite. Isso não ia acontecer se ele estivesse na festa. Então, o que é que ele tava fazendo? Eu não sei. Mas eu sei como descobrir. Ah! Tá bom! Uh! Adoro esse show aí! Vivendo em vida! É a noite antes do grande jogo! E El Matador passa seu tempo treinando! E treinando! É! Ainda treinando! Lá está ele! Treinando! Treinando! Por que ele não me disse o que estava fazendo? Por quê?! A essência do reality show é o drama! Achei a fala muito boa! Claro que eu não queria perder o primeiro tempo! Jogar pelo Super Strikers é melhor do que a audiência mais alta! Você não é o único culpado aqui, El Matador! Em grande parte, uns 95%, mas não inteiramente! Eu devia ter te ouvido! Então posso jogar no segundo tempo? Talvez sim! Talvez não! Fique ligado para descobrir! Agora você tá entendendo! O que é o mesmo? Vivo! 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 que lhe foi escalado já faz uns cinco minutos. Ainda acha que pode competir comigo, número dois? Os únicos números que me interessam são os do placar. O quê? É, o matador está pegando fogo. Vamos mostrar para esses caras, porque somos todos super astros. Que passe! Que visão! Que habilidade! Que drama! Vivendo El Vida caiu do primeiro lugar para o segundo lugar. El Matador conseguirá marcar o gol e recuperar a audiência? Descubra seguir, hein? Volta para o jogo, agora mesmo! Super Strikas para sempre! Isso é demais! Isso é tão lindo! Ae, conseguimos! Ae, todo proclama! É o matador! 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 Olha pelo lado bom. Você ainda é o astro de reality show mais popular. Hã? Eu sou? É, você está arrasando na internet! Tira essa coisa da minha frente! Com a vitória garantida, o Super Strikas vai para casa. Bom, é o seguinte, só falta dizer uma coisa. Klaus, você foi eliminado! Não! Não! Por favor, não! Eu não! 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 Muito bem, rapazes. Vai ser difícil este fim de semana. O barco é muito habilidoso. Eles dominam uma posse, e nas raras ocasiões em que perdem a bola, eles pressionam para recuperá-la imediatamente. O contra-ataque rápido e as bolas altas são nossas únicas armas. E isso significa que a nossa preparação para o jogo tem que ser perfeita. Espera, espera! Professor, não consigo assistir às suas reuniões supertáticas e divertidas sem pipoca com chocolate triplo, marshmallow e pasta de amendoim. Pode se apressar, Klaus, por favor. Está quase pronto. A qualquer segundo agora. Agora! Alguém quer pipoca com chocolate, marshmallow e pasta de amendoim? Super Strikers! Ataque Sepaque! Super Strikers! Versão Brasileira DPN Santos. Bem-vindos, Super Strikers, ao Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur. Ah, que nojo! Isso é nojento demais. Que tipo de limpeza temos que fazer? De pipoca. Chocolate. Marshmallow. E não esquece a pasta de amendoim. Grudento. Olhoso. E crocante. Quanto tempo isso vai levar? Precisamos chegar a Barcelona o quanto antes. Pelo menos 12 horas. Aí, mandou bem pacas, bicho. Desculpa, pessoal. Fico devendo uma. Tem certeza que não quer um pouco de pipoca com chocolate marshmallow e... Não? El Matador! Quanto tempo você vai ficar no banho, irmão? Eu vou sair assim que eu fizer a lavagem facial. Com gel espalhante, tônico, liquidificador de limpeza, máscara, hidratante... Ah, não, não faz isso não, bicho. Não, 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 eu tô... Ai, vindo hoje, bicho. Tá bom. Você vai ser o próximo a tomar banho, ouviu? Tenta a sorte pra tentar entrar lá nesse século. Preso no aeroporto por 12 horas. Alguma ideia pra me salvar dessa shortice? Corrida de bola, chocolate do Dutch Free. Loja de souvenirs do aeroporto. Mais chocolate do Dutch Free. Deixa de folga, vai treinar pro jogo contra o barca. Tudo chocolate do Dutch Free. Jakes? Aonde pensa que tá indo? Ah, eu só quero dar uma volta. Esticar as pernas. Tô pirando aqui, professor. Ah, tá bom. Valeu! Mas não demora. Não quero mais atrasos. Tudo precisa ser perfeito pro jogo contra o barca. O que é isso? É uma bola de cipaque tacroal. É tipo cuju? O cipaque tacroal não é só uma lenda antiga. É o esporte mais incrível do mundo. Olha, vou discordar de você. Não tem nada melhor que o futebol. Ah, dá uma olhada no pôster A-42. Depois diz isso. Ah, é o outro. Uau! Psst, Klaus. Shakes? O que tá fazendo? Escondido aí. Eu encontrei o treino perfeito pro jogo contra o barca. Mas preciso fazer isso sem o professor saber. Ah, mas o professor adora uma estratégia nova. Por que não pergunta pra ele? Léo, sai daí! Pisos molhados causam 6,5% das lesões de tornozelo. Lamento, rasta mágico. Não posso arriscar cortes de papel. Nem pensem nisso. E aí, você pode me cobrir? Eu não sei, Shakes. Ele já tá bravo por causa do acidente com a pipoca com chocolate triplo, marshmallow e pasta de amendoim. Qual é? Pode me ajudar muito contra o barca. Além disso, você disse que tava nos devendo uma. Alguém sabe onde jogar Sipak Takoal em Kuala Lumpur? Os aces estão jogando contra os Juggernauts. O Sheik está em KL. Oh, chega de passear. Vai treinar. E chocolate do Dutch Free? Posso tirar uma foto? Vem na casa da minha mãe. Como é difícil passar despercebido. Vem na casa da minha mãe. É disso que a gente precisa pra vencer o barca. Norsha, má postura provoca lesões. Tá, qual é, professor? Não pode obrigar a gente a ficar sentado aqui por mais seis horas. E por que o Shakes pode sair enquanto a gente fica preso na sala? Por favor, acaba com essa prisão. Onde ele está? Oi, aqui é o Shakes. Deixa o recado. O Shakes disse que ia pro Dutifli. É bem longe do outro lado do aeroporto. O resto de vocês fica exatamente onde está. Ah, agora sim. Ainda bem que eu não sou o Shakes. Pode crer. É, eu vou dar uma chegadinha no banheiro. Eu avisei pra não comer a meleca da calça. Chegamos a um ponto crucial. É o match point na semifinal de Zipak Takrawl. Quem vai levar? Os aces homus jugernauts. Os aces estão na fio! Meu joelho! Eu bati quando caí. Acha que vai ficar bem pra hoje à noite? Ah, e a gente vai perder... Talvez eu possa ajudar. Quem é você? Ei, você viu? O Shakes do Superstriker estava aqui. Você ouviu isso? O Shakes está aqui. Não acredito. Eu ouvi falar que o Shakes estava aqui. E para onde exatamente o Shakes foi? Bom, na verdade, eu não vi. Mas ela ali viu? Caramba, cara. O professor vai me pegar. Com licença, você viu um homem comprando aqui que parecia o Shakes? O quê? O Shakes está autografando o chudeiro na loja de esportes? Ele pode sofrer uma lesão por esforço repetitivo. Vocês não assistem muito futebol, né? Não. A gente só curte esse PactaKrawl. E é exatamente por isso que não vamos dar uma vaga no time pra qualquer novato aí. Caramba, nada mal pra um novato. Mas por que quer jogar com a gente? O que você ganha? Ah, eu só quero dar uma melhorada no meu jogo. Tá bom. Tá. Vamos deixar você tentar. Yes! Demais! Ah, só uma coisa. Quais são as regras? Ah. É. A gente está completamente ferrado. Vai improvisando comigo e eu fico te devendo uma, tá bom? Legal. Tudo pra um super strike. Legal. Então, se alguém perguntar, o Shakes assinou essa chuteira. Professor. Você viu o Shakes por aqui? Vi, ele assinou essa chuteira. Hum. É a assinatura do Shakes, mas está diferente. Como se tivesse sido escrita por uma criança ou um macaco treinado. Tenha um bom dia, professor. Valeu. Fico te devendo uma. Espera. Autografa isso aqui pra mim e estamos quites. Mas o seu nome dessa vez. Ah, tenho que parar de dizer que fico devendo uma. Se não quiser fazer a gente passar vergonha hoje à noite, novato, você vai ter que aprender uns movimentos. Chute interno. Beleza. Chute externo. Tá. Chute no joelho. Ih, moleza. Cabeçada. Posso dizer que já dominei esse treino. Sun back spike. Eu chamo isso de chute de bicicleta. Uau. Talvez a gente não esteja ferrado. Talvez não. Mas se a gente quiser ter uma chance hoje à noite, você vai ter que fazer o roll spike. Roll spike? Olha isso! É disso que eu preciso. Vai, me deixa tentar. Ah! Esquece o que eu falei. A gente está completamente ferrado. Eu sabia que vocês amadores eram ruins, mas esse cara, uau. E isso esconde o rosto porque você vai passar vergonha. Quem são esses esquisitões? Ah, não devia ter perguntado. Já vai começar. Venom! Hattler! Hees! Juntos nós somos... Os Fighters! Sass! Esses são nossos adversários. Shakes, dirija-se para a sala VIP. Shakes, sala. Onde ele está? O irmão é chegado em Natter. Manda uma mensagem. Ah tá, Natter. Não, Natter. Caro Shakes, para onde você foi? Estou te procurando por toda parte. Nosso voo parte em três horas. Volte para a sala VIP agora ou... Ei, acho que está quebrado. Não está, não. Só pode usar 120 caracteres. O quê? Que estupidez! Como se diz alguma coisa num espaço tão pequeno? Sei lá, a gente se vira. De algum jeito? Oh, muito esperto. Cá, 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 cá. Você vai mesmo usar isso daí? Ah, é que eu sou meio tímido. Além disso, não tem um código de vestimenta, né? Vai, Vê! Você tem razão. Bem-vindos à final de Cipac da Cod e Koala no Pooh. São os Vipers! Me dá um V. Vipers pra sempre. O título é nosso! Contra os Aces! Vão, Waisers. A gente vai ganhar. Uau, quem é o cara novo? Ainda não tem resposta no Nath? Nath! Já chega! Se eu não achar o Shakes, vou chamar a polícia. O que eu faço? O que eu faço? Alô? Gostaria de denunciar um... Ah, deixa pra lá. Ei, Shakes! Primeiro teste para os Aces! Caramba! Onde eles acharam esse cara? Ô, Viper, vem cá, vem. Alguém deve saber quem é o Homem Misterioso. O Shakes está em caelho. Posso tirar uma foto? Vem na casa da minha mãe. Nosso voo sai em três horas. Eu sei quem ele é. E sei como deter. Ei, super torcedores. Não perca o Shakes jogando na final de Cipac da Kroll. Vipers! Ô, Viper, você tem que ganhar o direito de fazer isso. Não foi legal, não. Pessoal, de acordo com o Nath, o Shakes está ocupado jogando na final de um torneio louco, meio vôlei, meio futebol. Caramba! O professor vai surtar quando ficar sabendo. E... Ele está ganhando? Joe, pra mim! Boba! Isso não é bom. O segundo set vai para os Vipers! Foco, novato! Você está perdidaço, cara! Ah, eu preciso resolver uma coisa rapidinho. Beleza! Agora a gente está 100% ferrado! Não, 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 não. Diz que ninguém me viu. Não perca o Shakes jogando na final de Cipac da Kroll. Parece que o Shakes está jogando Cipac da Kroll em Kuala Lumpur. Tem foto? É Photoshop, hein? Fake news! Sem prova. Ainda. Ei, eu estou aqui! A gente sabe. Shakes. Por que não liga para o seu técnico e pede ajuda? Ah, é mesmo. Ele não sabe que você está aqui. Vamos resolver isso na quadra. Não assim. Não adianta lutar contra isso. Porque você acaba de ser picado. Pelos Vipers! Estão fazendo aquela pose, né? Rápido, Shakes! Se seu companheiro não voltar em cinco minutos, vocês perdem. Duplamente ferrado! Ai! Os boatos são verdadeiros. Eu estou jogando Cipac da Kroll, mas estou preso no vestiário. Socorro! Tenho um jogo para ganhar. Cara... O professor vai me matar. Hã? Ah, não! Ei, vocês viram os Shakes ali? Nossa, o Shakes está aqui! Cadê o Shakes? 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 Shakes! Shakes! Oh, Shakes! Olha, é você mesmo! É você mesmo! Ah, Shakes! Oh! Vai, Shakes! Oh, 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 Shakes! Sou um cara que quer elevar o próprio jogo ao nível mais alto. Tá ótimo para mim. 1, 2, 3! Aces! Isso parece meio estranho. O que é isso? 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 E aí, como está indo a pesquisa? Hum, esse jogo vai ser um pouco mais difícil. O técnico do Super Strikers é uma das grandes mentes do futebol. Precisamos ir mais fundo. Onde ele não ache que vamos procurar. Clássico kit contemporâneo. Então essa é a nova tendência? Leia o artigo. O El Matador não fala de outra coisa a não ser da casa. Esse é meu closet de sapatos. Ele tem o dobro do tamanho da casa dos shakes. Ele realmente precisa de uma casa nova. Fala sério, não ia doer ter um home theater, iria? A gente ia passar um bom tempo jogando SL 4000X. Ah, fala por você, Paulo. Shakes! 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 Ah, oi? Oi, Shakes! Como posso ajudá-la? Seus colegas me enviaram. É, quem é você? Penélope Vanderwoodlen, a corretora imobiliária das estrelas. Ai, não. Você quer uma casa nova? Ah, olha, Penélope, isso é muito legal e tal, mas é que a gente tá ocupado. Mas, Shakes, imagine ter uma despensa gigante. Uma piscina? Quem sabe um home theater? Hã? Fala sério! O que você tem a perder? Além de algumas horinhas no SL 4000X, né? Ai, tá bom. Gostou desta aqui, meu senhor? Ouso dizer que é chique demais. Uh, fantasmagórica! Clássica! Kit! Contemporânea! É, muito a cara do El Matador. Vocês dois são tão engraçados. Olha, tenho mais uma casa pra mostrar. E ela tem muito mais do que uma campainha que funciona. Eita! A casa tem uma vista deslumbrante. Uma piscina de vidro. Colchões d'água em todos os 10 quartos. Aê! E, claro, um home theater de última geração. Uhul! Nossa! Caramba! Esse lugar é demais! Agora, diga ligar. Ligar. Sistema de alarme ligado. Desligar. Olha, é tudo muito legal. Mas eu não preciso de nada dessas coisas. Eu passo metade do tempo viajando. Bom, tem uma última coisa. Não brinca! O atual dono é um grande entusiasta do futebol. Aê! Legal, 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 legal! O novo dono também. Eu quero morar aqui pra sempre! Uau! Uou! Nossa! Tá legal, vou reformar. Só me promete que a gente vai ter uma festinha na sua casa se a gente vencer o Cognito. Quando a gente vencer o Cognito, pessoal. Mas agora, vamos assistir a coletiva de imprensa. E agora, vamos passar pra Lina Long, que tá assistindo o treino do Cognito perto de Stryker Land. Me diga, Inio, como se sente em relação ao próximo teste do Cognito? Os homens de vermelho e o seu lendário técnico, o professor. Acha que se eu estivesse preocupada, deixaria você filmar nosso treino? Uau! Gente, temos que rever a nossa tática. Quem sabe se a gente jogar num 3-5-3... Fortalecer o nosso ataque! Não, não. Isso é o que ela quer que a gente faça. Mudar a tática. Mas talvez a Ino tenha mostrado mais do que planejava. Como assim, professor? Seus atacantes intencionalmente evitaram uma região da área. O ponto fraco do goleiro. Ô, professor! Ô, professor! Ô, gênio! Vocês têm que treinar ainda mais o chute no canto direito. Não até acertarem, mas até não conseguirem mais errar. E eu tenho o lugar certo pra fazer hora extra, professor. Quem é esse? Excelente. Vamos aproveitar bem essa vantagem. Desligar. Bem-vindo ao lar, Sr. Shakes. Olá. Janelas. Luzes. Lareira. Água. Ai, cara. Eu me acostumo fácil com isso. E aí, Shakes. E aí, Paulo. Hora do SL 4000X, mano. Ah, não posso. O professor me pediu pra treinar dobrado. Fechou. Porque eu também tenho que treinar. SL 4000X, pode se preparar. Cara, eu amo essa cara. Bom dia. É hora de acordar. Ligação de número desconhecido. Atender. Shake. Oi, Penélope. E aí, não é demais? Ah, bota demais nisso. E já está usando suas instalações preferidas? Mais do que eu imaginava. Ah, fico feliz que deu tudo certo. Escuta, venha assistir o jogo. Arranjo o ingresso VIP pra você. Ah, seria ótimo, Shakes. Mas não posso. Tenho um compromisso muito importante hoje. Beleza, que pena. Então, tchau. É noite de jogo, hein, Strikerland? Ela derrotou o tanque na semana passada. Será que a Inyo vai conseguir de novo contra os homens de vermelho? Teremos uma disputa entre duas grandes mentes do futebol. Ah, fique sabendo que eu também tenho uma das grandes mentes do futebol, Brenda. Então, preparem-se para três grandes mentes do futebol. Ah, yes! E aí, Shakes. Pronto pra detonar tudo? É. Écito. Mandei muito bem no treino lá em casa. Ah, a mudança acabou sendo uma boa? Tranquilo, cara. Não precisa agradecer. Espero que tenha varrido a casa, bicho. Pra festinha de hoje à noite. Começa o jogo. Impedimento no ataque do Cognito. Estratégia do professor. Mesmo sem a posse de bola, o Cognito avança. E força um erro. Bola recuada para o goleiro do Super Strikers. E o time do Super Strikers contra-ataca. É a primeira chance real da partida. Passou raspando, Mano Shakes. Mas eu estava arrasando no treino. Que tática esquisita. Eu tentaria mandar a bola pra dentro do gol se fosse o professor. Shakes, o que foi que aconteceu? Eu acreditei que você ia treinar, mas pelo visto ficou jogando videogame com... com o... isso. Mas, professor, tem alguma coisa errada. Juro pra você que eu treinei. O professor está certo. Com certeza você não está pronto pra vida de um astro de futebol. Ah, ah. Não está mesmo. Partiu de vocês essa ideia de casa nova. Até me mandaram uma corretora de imóveis. Mandamos, é? A Penélope Van Der Vood. Van Der o quê? O tipo, você quer uma casa nova? Não estou entendendo nada. Mas, se não foram vocês... Quem foi? O número que você ligou não existe. Não foi um grande primeiro tempo pra você, Shakes. O que aconteceu? Ah, oi, Lina. Pois é, eu não estava sendo eu mesmo. Ah, pra vocês não parece que a gente está tendo um déjà-vu? Eu não estava me sentindo como eu mesmo. Ou seria um déjà-vu, Dlen? Corretora misteriosa? Uma casa nova? Não consegue jogar? Ah, vocês não estão achando... A própria Ine o disse que a estratégia do Cognito era conhecer cada detalhe do adversário e usar esse conhecimento contra ele. Mas dá pra usar uma casa contra você? Ah, não faço ideia. Mas sei quem pode descobrir isso. Chama o... Sei lá, o cara. É, qual é o nome dele? É Paulo. Shakes? E aí? Eu estava dormindo. Você não está assistindo o jogo? Eu estou perdendo o jogo? Olha, a gente acha que a Penélope não é quem diz ser. Preciso que você vá até em casa. Shakes! E isso é uma missão. Shakes! Eu quero que você investigue o campo. Shakes! Venho aqui desligar, Paulo. Eu estou na sua casa, seu doido! Ah, ferro! Os técnicos estão de volta. E parece que o segundo tempo também vai ser difícil. Vai com calma, Paulinho. Devaga. Identifique-se. Olá, eu sou o Shakes. Eu cheguei. Discando para a polícia. Mas eu sou o Shakes. Polícia acionada. Fala sério, casa. Joga limpo. Sedando intruso. Os Super Strikers avançam com cautela. É. O professor está com problemas no ataque. Precisa construir as chances com muito cuidado. Ai! Eu não consigo não errar. Quer dizer, não consigo acertar. E começa o contra-ataque. Vamos lá, Mano Shakes. É bem difícil. Identifique-se. 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 Grande Boa passa para nós só. Identifique-se. Ah, oi. Voz de Shakes identificada. Por favor, confirme. É. Eu mesmo. Eu acho. Identidade confirmada. Seja bem-vindo ao lar. A polícia chegará em breve para confirmar sua identidade. Recuem. Recuem. A defesa dos Super Strikers está confusa. O Cognito encontrou um espaço. Gol! Ah, vamos lá, Paulo! O gramado está normal. Não tem nada estranho aqui. O campo está... Retinho. E a bola... Redonda. Se eu fosse o professor, tiraria os shakes de campo. Ah, eu disse! A Inu me pegou. Você tem que me substituir, professor. Professor, qual é o tamanho de um gol oficial da Super Liga? 7,32 por 2,44. Todo mundo sabe disso. Olha, professor, os gols da casa dos shakes são quase... 30 centímetros maiores. Então, eu estava treinando meus chutes num gol maior... Durante todo esse tempo! É, a Inu enganou nós dois. Aquela coletiva de imprensa foi uma armação. Você ainda quer sair? Ótimo. Porque é hora dos nossos próprios jogos mentais. Ah, ele vai ficar? Talvez eu não seja uma grande mente do futebol da Super Liga. Vai, anda logo! Eu não quero acabar perdendo o fim do jogo! Senhor Jake! Para sua própria segurança, saia da casa e se identifique! E aí? O tempo está se esgotando, Starca Land! A tensão entre os técnicos aumenta! Eu não conhecia seu outro negócio. Uma falsa imobiliária? O meu negócio é vencer, professor. Revelar a fraqueza do seu goleiro para nos enganar? É uma tática... Ué, mas deu errado. Agora que descobrimos seu plano... O Shakes pode ajustar seu chute. Talvez tenha sido um blefe duplo, professor. Talvez seja o ponto forte do meu goleiro. Gol! Um duplo blefe duplo. Esse gol foi moleza. É, parece que o goleiro calculou mal. Que tática mais complexa. Eu acho que nós somos as duas grandes mentes do futebol, Brenda. Esse é o meu time! É isso aí! Que jogada! Que golaço! Vai, Strikas! Vai, Strikas! Vai, Strikas! Muito bem. Você poderia repetir o seu nome? É Paulo! Sim, claro. Você vem com a gente. Se lembra da sua promessa, bicho? Festa lá em casa. É! Vamos na festa! Isso sim que é festa. A casa tá lotada! Esse não era o combinado, cara. Pode crer, bicho. Era pra ser na sua casa nova. A gente nem conseguiu ver a casa que causou tantos problemas, Shakes. Eu não sei não. Pelo que eu fiquei sabendo, ela era muito areia pro seu caminhão, Shakes. Tá bom, vai. Eu tenho tudo que eu preciso bem aqui. Até consertei a campainha. E aí, gente? Paulo! Que legal! Dá pra tirar o pé de cima do meu pisar, hein? Ah, você que colocou ele embaixo do meu pé!